E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um do quadro Desafio de Leitura 2020, do mês de novembro. Estamos realmente chegando ao fim desse desafio de leitura. Foi maravilhoso, mas eu vou deixar pra fazer as considerações no último vídeo. Segundo o desafio de leitura, a próxima meta seria uma releitura, ou seja, um livro que você já leu antes e gostaria de reler, não é mesmo? Eu escolhi o livro Jogador Número 1, de Ernest Cline, que eu li em 2018. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre esse livro. Só que é um livro versus filme que eu tinha feito em 2018. Vou deixar no card aqui em cima pra vocês darem uma olhada. Ele não tá muito completo e, inclusive, ele não tem spoilers. Então, eu gostaria de fazer um livro versus filme, uma versão mais aprofundada pra vocês. Comenta aqui embaixo se vocês querem, porque tem muita coisa pra falar desse livro e desse filme. E é sobre esse livro que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas, antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita e ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu venho postando muitas coisas nas redes sociais. Curiosidades, diquinhas de looks, enfim, várias coisas que eu gosto muito. E bora pro vídeo. Jogador número 1 foi o primeiro livro escrito por Ernest Cline. Ele é um romance com uma temática futurística que eu amo, inclusive. O livro foi lançado originalmente em 2011, mas a história dele se passa em 2045. Onde o mundo passa por uma grande crise energética, destruição e muita pobreza. O que me deixou ainda mais chocada, lendo esse livro agora, é que 2045 não tá tão longe. E depois desse ano, com coronavírus e tudo mais, eu não duvido de mais nada, gente, sério. Tanto que no começo do livro ele já fala que a maioria das pessoas tem que andar de máscaras por lá, porque o ar já não é tão bom quanto antes. E porque de vez em quando sempre aparece um vírus mortal, que as pessoas tem que andar de máscara. O que me deixou um pouco, bastante nervosa. E a semelhança com o mundo real, meu amigo, é grande. O livro ele começa contando a história de Haliday. O que acontece é que o Haliday, que é um bilionário, ele criou uma plataforma muito famosa que é o Oasis. O Oasis, ele é uma realidade virtual onde as pessoas podem ser quem elas quiserem. Elas usam aquele óculos de realidade virtual, e é meio que um jogo que você entra na internet, você cria seu avatar, e você pode viajar por diversos mundos. Enfim, tem pra todas as idades e pra todos os gostos. É um mundo mesmo que foi criado na internet pra todas aquelas pessoas que vivem uma realidade muito afetada. Como eu disse, o livro se passa em 2045, então a realidade deles é muito precária. As pessoas são realmente muito, muito, muito pobres e vivem em aterros onde tem vários trailers amontoados um em cima do outro. É muito difícil conseguir comida, é muito difícil conseguir o básico pra você sobreviver mesmo. Então realmente as pessoas precisam dessa realidade virtual que é o Oasis pra poder sair da realidade em que eles vivem. O que acontece é que o livro começa logo quando o Haliday, esse bilionário que criou o Oasis, ele morre devido a um câncer. Só que todo mundo fica se perguntando pra quem vai, quem será o herdeiro de toda a fortuna do Haliday, e inclusive do Oasis, né? E ele surpreende todo mundo lançando um vídeo pra que todos pudessem ver onde tem vários easter eggs, inclusive, várias relações com a vida dele dos anos 80, que ele curtia muito, né? Foi a fase adolescente dele. E ele diz que ele preparou um caça ao tesouro dentro do Oasis. Ele meio que programou várias tarefas pras pessoas fazerem, pra elas conseguirem achar três chaves. Quem conseguir as três chaves será o herdeiro de toda a fortuna e do Oasis que o Haliday criou. Ele deixa disponível também um almanac pras pessoas baixarem, que é basicamente onde conta toda a história de vida do Haliday e todas as referências, tudo que ele gostava, todos os seriados, enfim. Tudo que possa ajudar as pessoas a achar essas tarefas e a achar essas chaves. Inclusive, ele até comenta no vídeo que ele acha que talvez ele tenha dificultado um pouco essas tarefas, tenha escondido demais essas tarefas. Já tá feito, ele morreu, então não dá pra mudar. Então é assim que começa, é nessa expectativa de que todo mundo pode conseguir a fortuna e o Oasis pra si. E a gente já começa sabendo que quem narra o livro é o Aedes Watts, que é basicamente o protagonista da nossa história a partir de agora. O Aedes é um garoto que mora nesses aterros de trailers amontoados. E ele é órfão de pai e mãe. Ele mora com uma tia que não liga muito pra ele, inclusive. E ele tem um local, tipo, no meio desse aterro, assim, onde ele guarda todos os equipamentos dele que ele conseguiu, arrumando computadores dele, conseguiu uma grana e tudo mais. E ele conseguiu comprar vários equipamentos pra poder melhorar essa experiência dele no Oasis. E aí, como todos ficam sabendo desse vídeo, ele se torna também um caça-ovo, que seria um caçador dessas chaves pra poder ganhar a fortuna do Halide. E é basicamente em cima disso que vira o livro. O livro vai em cima do momento em que ele descobre a primeira tarefa e que ele tem que esconder de todo mundo que ele conseguiu isso e tudo mais. É muito legal também porque ele tem um nome fora do Oasis e dentro ele é o Percival. Tudo que você vê nesse livro, gente, tudo, tudo tem referência, tudo tem um motivo. E é muito estranho porque você lendo o livro, é impossível você pegar todas as referências. Principalmente porque tem muitas referências de músicas também, referências de falas, às vezes, que as pessoas, que os personagens falam e aí você fala, tipo, Ah, isso é daquilo. Mas tem muitas coisas que a gente não percebe, sabe? Gente, sério, eu acho que é o livro com mais easter eggs que eu já vi na minha vida. Mas é gostoso de ler porque a maioria dos easter eggs dessa referência a gente percebe. A gente pega, principalmente se você gosta de filmes dos anos 80, livros. Por exemplo, tem muita referência ao Iluminado, que é uma coisa bem legal. Tem referência também a De Volta para o Futuro, a Jurassic Park, várias outras coisas que, sério, quem gosta de cultura geek vai amar esse livro. Uma coisa legal também é que o Aids não tá sozinho, tá, gente? Ele tem vários amigos no Oasis que ele não conhece pessoalmente, mas que são amigos há muito tempo e aí se aventurando dentro do Oasis. E é muito legal porque ele acaba também se apaixonando por uma personagem, por um avatar lá do Oasis, que é realmente uma menina. E tem toda aquela dúvida, né? Aquele mistério de como será que essas pessoas são, na verdade, pessoalmente. Elas podem ser crianças, um homem pode ser uma mulher, ou uma mulher pode ser um homem. É tipo um mundo de possibilidades, assim. E é muito legal também o encontro deles na vida real, porque em algum momento eles tinham que se encontrar. Já que eles estão lutando contra um empresário que tem uma concorrente, assim, do Oasis, que não é tão boa quanto o Oasis, obviamente. Mas ele quer conseguir essas chaves pra conseguir o Oasis e aumentar, né, o império dele. E também fazer com que o Oasis seja alguma coisa paga. Alguma coisa que não seja acessível a todo mundo, fazendo com que ele enriqueça mais e mais, né, gente? Todos esses amigos do Oasis, eles se juntam pra poder combater esse cara que vai estragar, basicamente, esse mundo virtual que mudou a vida de cada um deles. E muda a vida das pessoas, já que, né, todo mundo meio que vive, basicamente, dentro do Oasis e não vive mais na vida real. Talvez esse seja o livro mais complexo e leve que eu já li na vida. Porque a história é muito gostosa, a história é leve. Você lê o livro, assim, ó, rapidinho, que você quer saber o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, tem muita informação, tem muito easter egg, tem muita referência, que você fica até um pouco perdido. Mas não se preocupa, porque não é porque você não sabe todos os easter eggs que a sua experiência vai ser ruim com o livro, tá, gente? E é muito legal porque quando você lê o livro, você sente que você entrou também no mundo do Oasis, sabe? Que não é só aqui que ele vive, você se sente mergulhando dentro desse mundo e querendo fazer parte dele também. E pasmem, gente, eu acho que... eu não sei se eu já falei isso aqui, provavelmente no vídeo de Jogador Número 1. O filme é tão bom quanto o livro. E olha que se você me conhece, você tá aqui faz tempo comigo, você sabe que eu sou muito difícil de gostar do filme depois de ler o livro. Geralmente o livro sempre é melhor, mas nesse caso eu acho que os dois estão bem balanceados. O livro é muito bom, é rico, tem um enredo muito legal e o filme não tem o mesmo enredo, tá, gente? Ele tem algumas coisas que modificam, tem essa mesma pegada de, tipo, três tarefas e algumas das tarefas são iguais, mas nem todas são iguais. Tem algumas coisas que modificam e tal, mas é legal do mesmo jeito. E o filme tem quase três horas de duração e eles tentaram colocar o máximo de stag possível no livro, no filme, o que eu achei sensacional. Justamente, né, porque o diretor é o Steven Spielberg, então eu não podia esperar menos disso. Eu sempre recomendo ler o livro, conheça a história do livro, mas também assista o filme, porque, cara, vale muito a pena. Eu queria muito, muito, muito que todo mundo conhecesse esse livro, que todo mundo lesse esse livro, pelo menos uma vez na vida. Foi uma das melhores experiências que eu já tive com livros. Comenta aqui embaixo se você já leu ou assistiu Jogador Número 1, se você gosta desse filme, desse livro. Eu sou apaixonada, não preciso nem falar mais nada, né? E comenta aqui embaixo quais outros livros vocês gostariam de ver aqui no canal. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!